Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha a nossa aula de hoje. O laço, botique estilo bafo, tá? Tô trazendo ele aqui pra atualizar esse vídeo no canal, porque eu já tenho aula dele aqui no nosso canal, tá bom? Semana passada eu postei ele como TBT no meu Instagram e foi um sucesso. Todo mundo pedindo passo a passo e eu informei, né? Que já tinha aula dele aqui no canal, só que agora eu resolvi atualizar, tá bom? Vou gravar uma nova aula pra ficar mais recente aqui até na hora da busca dentro do canal, tá? Olha como ficou lindo o lacinho com esse aplique maravilhoso de boneca, ó, lá da Use e Aplique do Rodney, tá? Vocês, minhas alunas, têm 5% de desconto lá com eles, tá certo? Vou deixar o contato do pessoal aqui na descrição, tanto o Instagram quanto o WhatsApp também. E devido aí a sua região onde você mora, você também tem desconto no envio de acordo com a sua região, tá? Então, não perca essa oportunidade aí de fazer sua comprinha com desconto e ainda ter desconto no envio, tá bom? Esses materiais que eu uso de fitas aqui, ó, bico de pato, é lá da Viamentos e Cia que tá na Shopee, tá? Tô também aqui usando, ó, a minha tag de couro ecológico, tá? Lá do site da Infinito A da Carla Cristina. Quem fizer uma compra agora no mês de fevereiro, lá no site, né, de 2022, vai concorrer no final do mês, próximo, já bem pertinho agora, né? Um vale compras no valor de 100 reais. É só usar meu código indicação VFL lá no site, tá bom, pessoal? Tudo aqui na descrição pra vocês, todos os cupons que vocês têm desconto, todos os meus fornecedores, tudo bem explicadinho na descrição do vídeo, tá? Então, vamos começar a nossa aula que tá, que está imperdível, bora lá? Vamos começar pelas medidas, tá bom, meninas? Bora lá. Pra fazer o lacinho, ó, essa parte vermelha aqui, no caso, vai ser uma cor rosa, né, do laço, ó. Ó, 29 centímetros, dois pedacinhos da fita número 9, ó, tenho dois pedacinhos aqui, ok? Pra fazer o jeans, né, o jeans aqui, esse é o da Sinibu e esse cor rosa é da Yama A155, tá? E aqui é o jeans escuro das fitas Sinibu. Ó, 32 centímetros pra fazer o laço boutique estilo, ó, ok? Dois pedacinhos também, tá aqui. Fita número 12 para o acabamento. Bico de pato de seis e meio, ou de seis centímetros. Um pedacinho aqui da fita número 5, com 11 centímetros. Um pedacinho aqui, ó, pra fazer o acabamento, pra fazer esse lacinho aqui, tá bom? Vamos começar montando aqui o nosso lacinho, ó, e para a base, que é um catavento simples, o laço catavento simples, 41 centímetros da fita número 9, tá? Então, aqui tem a nossa base, aqui tem o nosso lacinho, nosso bico de pato, perdão, nosso bico de pato, e aqui está o laço, né, as medidas do laço, pra gente tá montando. Tudo certinho aqui, então, vamos lá. Pronto, meninas, pra fazer o lacinho, o que eu fizer nesse, eu vou fazer no outro, tá? Então, eu vou fazer um com vocês e o outro em off. Vamos pegar aqui, ó, a fita, né, a jeans e a rosa, tá? Vou pegar aqui, ó, vou selar todas as pontas. Todas as pontas. Coloco um alfinetezinho aqui no meio, ó. Venho aqui, ó, e coloco um alfinete no meio. Do meu lado esquerdo aqui, ó, pessoal, eu vou marcar uma pontinha aqui, ó. Ok? Selei as pontinhas com o isqueiro, marquei o meio com o alfinete e fiz uma marcaçãozinha do meu lado esquerdo, ó. Vou deixar dessa forma aqui, ó, o alfinetezinho virado aqui pra mim, tá? Essa daqui, que é de vinte e nove centímetros, eu vou selar as pontas, selo tudo e marco ao meio com o isqueiro. Esse aqui você pode marcar com o isqueiro, tá? Esse aqui você marca com o alfinete, tá? Bora lá. Vou pegar aqui esse. Ó. Vou fazer isso aqui, o alfinete virado pra mim aqui, esse alfinete. Vou pegar aqui, ó, essa marcação que eu fiz. Vou trazer meu lado direito pra cá, ó. Deixando bem rente aqui nessa marcação, ó. Tá vendo, ó? Essa pontinha vai ficar bem aqui, ó. Deixa tudo isso retinho aqui. Agora, a gente vai encontrar o meio disso aqui. Estamos montando aqui o laço boutique estilo, tá? Ó, coloquei meu alfinetezinho aqui bem no meio. Aí, vou ver agora se realmente tá no meio fazendo isso, ó. Dobrei, ó, vi que o alfinete está no meio. Eu ainda gosto de colocar, pessoal, um alfinetezinho aqui, ó, pra não abrir essa lateral quando a gente estiver arrumando o lacinho, ó. Aí, eu deixo dessa forma, certo? Ó, vai ficar assim e assim. Vamos montar aqui o boutique estilo. Vou trazer esse alfinete pra cá, ó. Fazendo assim, ó. Ok? Vou juntar aqui o alfinete com o alfinete, ó. Bem certinho. Vou colocar um biquinho de pata aqui pra me auxiliar. Montamos o boutique estilo. Certo? Aí, o que é que a gente faz aqui agora? Pega essa partezinha de vinte e nove centímetros e vamos entrar aqui por dentro dessas brechinhas aqui do laço, ó, com a fita, ó. Vou vir por aqui. Entrei. E entrei, ó. Deixa eu trazer aqui a pontinha. Vamos passar aqui por dentro com a fita, ó. Aí, ela já vai sair aqui assim, ó. Tá vendo? Ó. E aqui, a gente vai pegar essa marcação, ó, e vai alinhar com os alfinetezinho aqui, ó. Essa marcação, a gente deixa tudo alinhadinho aqui, ó. Certo? Deixa tudo bem rentezinho aqui, fita com fita. A ver se tá tudo bem certinho, tá bom? Ó, ficou desse jeito, ó. Bora arrumar aqui que deu uma torcidazinha aqui. Ó. Ok? Ó como ficou a fitinha aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, agora, pessoal, a gente vai fazer isso aqui, ó. Essa pontinha vai vir pra aqui, ó. Pra essa de dentro aqui, essa de dentro, ó. Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Vamos trazer ela, ó. Tá aqui assim, retinha pra cima, ó. Tá vendo que ela tá assim, pra cima? Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Só que eu vou começar com o meu lado esquerdo. Vou deixar ela retinha aqui, ó. Retinha. E trago essa pontinha pra cá, ó. Essa pra cá. Ó, só vai fazer isso aqui, ó. Girar assim, ó. Tá vendo? Aí, você gira, já se montou aqui, ó. Aí, você vai deixar essa cor de rosa bem certinha com essa de dentro aqui, ó. De dentro. Ó, vem aqui, ó. Deixa tudo bem certinho, segura bem. E vamos botar o biquinho de pato. Deixa eu botar até outro aqui, eu vou colocar outro. Aí, aqui, a mesma coisa. Tá reto aqui, ó, pra cima, certo? Aí, a gente gira. Ó, vem um pra cá, ó. Faço isso, ó. Trago essa ponta pra cá, ó. Essa, essa daqui que tá aqui dentro, ó. Nessa parte de dentro pra cá. Dá pra entender, não dá, pessoal? Bem certinho aí, né? Ó. Aí, já montei aqui. Ó. Já ficou desse jeito, ó. Uma partezinha já está montada. O que eu fiz é nesse, vou fazer no outro também. Tá, pessoal? Aí, aqui, agora, ó. Ó, vou ver se a marcaçãozinha tá bem certinha aqui, ó. Nos alfinetes, tá vendo, ó? E aqui, agora, a gente vai dar oito pontinhos, tá? Preste atenção no alinhavo. O alinhavo é muito importante. Ó. Vou pegar aqui, vou afastar. Vou ver se tá tudo certinho aqui essas fitas, ó. Tanto essa, quanto essa aqui de trás. Ó, isso aqui tem que tá tudo certinho aqui, ó. Aqui tem uma fita, outra e outra, ó. Tá vendo? Aí, vou pegar aqui a pontinha, ó. Pegando essa pontinha aqui, ó. Não muito na ponta, tá, pessoal? Ó. Pegando tudo aqui atrás também, ó. Vou dar uma alinhavo aqui até o quarto ponto. Fazendo assim, sem sair com agulha, tá? Ó, eu acho melhor. Primeiro e o segundo. Aí, aqui, eu vou dar o terceiro e o quarto. Ó, o quarto já saiu bem do lado dos alfinetes aqui, tá vendo, ó? O quarto, primeiro, na pontinha, segundo, terceiro e o quarto, ó. Ó a agulha aqui, bem do lado dos alfinetes, ó. Quarto. Quarto ponto. Aí, vou arrumar tudo aqui, ó. Deixa eu puxar aqui essa partezinha. Pra ficar tudo bem certinho, ó. Aí, o quarto ponto saiu do lado dos alfinetes. O quinto, eu vou cruzar aqui, ó. O quinto ponto já vai sair do lado do alfinete aqui, ó. O quinto. Aí, o sexto, eu já vou pegar essa pontinha aqui, ó. O sexto, eu já pego essa pontinha aqui, ó. Tá vendo a pontinha, ó? Sexto ponto. Vamos deixar tudo na mesma altura. Está tudo na mesma altura, assim, ó. Perdão. Ó, tudo na mesma altura, ó. Aqui o sexto. Aqui, eu vou dar o sétimo, ó. Sétimo. E aqui, eu vou dar o meu oitavo ponto. Também pegando tudo aqui, ó. Ok? Oito pontos, pessoal. Ó. Oito pontinhos, tá? Aqui ainda ficou um pouquinho torto, ó. Mas, tem nada não. Era pra ter ficado tudo na mesma alturazinha aqui. Está vendo que isso aqui pode dar uma diferença, ó? Como aqui ficou bem retinho, ó. Aí, aqui já fez assim, ó. É isso que a gente disse que o alinhavo é a alma do laço, tá? Mas, acontece. Ó, aqui atrás ficou desse jeito. Então, tenta sempre deixar, ó. Acompanhar assim. Se você conseguir fazer isso aqui, o laço fica perfeito. Mas, não é por conta disso que vai ficar tão feio, né? Não vai ficar assim. Vai dar só uma diferençazinha. Ó. Aí, aqui a gente agora vai fazer nosso arremate. Ajuda a arrumar aqui atrás também. Se formar aqui os gominhos, ó. Tá vendo, ó? Os gominhos se formando. Como é que você sabe quantos pontos tem um alinhavo desse? Quando você vê isso aqui. Dois, quatro, seis, oito. Cada gominho desse aqui foram dois pontos, ó. Dois, quatro, seis, oito. Presta atenção. Aqui onde tem linha, não formou gominho, ó. Onde não tem, formou gominho, ó. Tá vendo a marquinha deles, ó? Ó, aqui vai se formar um gominho, ó. Onde não tem linha, ó. Onde não tem linha, se formando os gominhos, ó. Ó. Tá vendo? Onde não tem linha, se forma gominhos. Se chama gominhos, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai e volta com a nossa linha. Com a nossa agulha aqui bem retozinho, tá? Tenta deixar isso aqui bem reto. Quando você voltar, sai aqui bem próximo um do outro que você entrou, ó. Tá? Aí, aqui, ó. Você puxa. Deixa tudo bem certinho aqui. Se quiser voltar novamente, você volta. Se quiser, já pode fazer o arremate. Eu vou voltar. Tá? Certo, ó. Aí, aqui, deixa bem retinho isso aqui, pessoal. Pra não ficar nada torto, tá? Ó. Deixa eu sair aqui, que eu tô um pouco longe do laço, né? Pra não sair do foco da gravação. Deixa eu puxar aqui com o dente. Ó. Tá? Pra isso ficar bem retinho aqui, ó. A agulha tem que ir e voltar bem retinha, tá? Pra esses gominhos não se desmanchar e ficar torto. Aí, aqui, agora, eu vou fazer o meu arremate, certo? Pronto, meninas. É uma dica. Quando for fazer o arremate, tenta não pegar a fita, tá? Pega só a linha, pra não, na hora que você puxar o arremate, ela não desfiar a sua fita. Ó, vai ficar com essas barras e babazinhas aqui do lado, ó. Se você quiser, você vem aqui, você arruma. Como é que vai ficar aqui? Bem certinho assim, ó. Formando esse coraçãozinho maravilhoso aqui dentro, né, ó. Aí, você arruma tudo e vem aqui, ó, e coloca uma colinha. Pra ele ficar bem certinho aqui dentro, ó. Vem aqui nessa pontinha e coloca uma colinha só pra arrumar. Se você quiser deixar normal, deixa normal mesmo, ó. Vai ficar aparecendo assim um pouquinho essas laterais, tá certo? Então, bora lá. Vou fazer agora com vocês a base catavento e depois faço isso sozinha, tá? Pra gente colar tudo. Bora fazer a base catavento e o outro lá cima, tá bom? Bora lá? Pronto, pessoal. Pra fazer a base catavento é simples, tá? Você vai pegar aqui assim, ó, vai deixar a fita assim pra você. As duas pontas pra cima assim, ó, na mesa. Deixa assim, ó. Tá? As duas pontinhas pra cima e você vai com um pra lá e vem com outro pra cá. Ó. Ou então, faz assim, ó. Bota assim, frente com frente, aí traz esse pra cá e esse vai pra lá, ó. Ó. Pontinha com pontinha, traz um pra cá e outro pra cá. Certo? Bem fácil de fazer essa basezinha catavento simples. Aqui você vai deixar dois centímetros ou... É, aproximadamente aí dois centímetros. Um e meio fica pouco pra você fazer o corte. Deixa aqui dois centímetros, tá? Essa medidazinha aqui de dois centímetros. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, a gente perde tanta coisa quando tá gravando. A fita some, ó. Dois centímetros. Ok? Nessa pontinha aqui, ó. Dois centímetros. Acertei bem no olhômetro. Aí, vou vir aqui, ó. Vou dobrar. Vou deixar essas duas partezinhas aqui, ó. Bem certinho, ó. Veja que aqui ficou bem certinho também. E vou marcar aqui pra gente fazer o alinhavo com doze pontinhos, tá? Ó. Marquei. Vou dar seis pontinhos aqui, seis aqui e seis aqui. Bora lá. Primeiro aqui. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. E o sexto. Aí, aqui, ó. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. E o sexto. Deixa eu dar mais pra cá esse sexto, ó. Ok? Então, doze pontos, né, pessoal? E aqui, agora, eu vou fazer meu arremate. Vou acelerar o vídeo, né, pra não ficar tão longo, tá? Pronto. A base ficou pronta. Agora, vamos fazer o lacinho. Pronto, meninas. O lacinho tá aqui o tamanho, ó. Onze centímetros. Celo nas pontinhas. Vem aqui, marca o meio. Tá? Marca esse meio. Aí, vem aqui, ó. Ultrapassa um pouquinho aqui desse meio da marcação, ó. Passa um pouquinho aqui. Mais ou menos aí, meio centímetro. Ó. Vou colocar só um biquinho aqui pra segurar. Certo? E vou dar aqui, agora, quatro pontos, tá? Como o espaço aqui é pequenininho, que a fita é a número cinco, a gente dá quatro pontinhos só. Um, dois, três, quatro. Vê se ficou bem no meinho e vê se pegou tudo atrás, tá? Quatro pontos. Pronto, o lacinho pronto aqui agora, ó. Certo? Vamos fazer nosso acabamento. Fiquinha número dois. Fazer aqui assim, ó. Cola quente, segura bem. Os lacinhos já estão prontos. Eu agora vou alivar o outro e volto pra gente montar tudo, tá bom? Pronto, meninas. Tudo prontinho aqui agora, ó. Vamos montar nosso lacinho, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Acabei esquecendo o alfinete aqui dentro. Aquele alfinetezinho que eu coloquei pra segurar a partezinha de baixo, tá? Toma cuidado se você for fazer aí dessa forma. Não esquecer o alfinete, tá? O do outro eu já tirei, tá bom? E aqui, a gente deixa o lacinho arrumado, tá? Então, aqui, agora, a gente vai só montar o lacinho, ó. As duas partes estão prontas. O que eu fiz em um, fiz no outro, tá bom? Vou botar aqui cola quente, ó. Pra tá unindo eles dois. Tá colado, ó. Colei, tá? Vou colocar aqui agora a base, tá? Vou fazer assim aqui, ó. Vou colocar a cola na base. Ó. Cola. E vou centralizar o laço aqui em cima, tá? Centralizo bem o meio, ó. Veja que essa partezinha ficou todinha pra cá e pra cá, ó. Assim, ó. Tá vendo? Fazendo aquela voltinha aqui, ó. E aqui atrás a gente arruma, ó. Esses dois aqui ficam nessa parte do laço daqui, ó. Tá vendo? E essa partezinha fica aqui, ó. Sinal que tá tudo bem encaixadinho aqui, ó. Ok? Aqui agora... Não tem... Não é assim. Pronto. Se você quiser... Deixa eu ver aqui. Não vai ter posição, né? Que a ponta vai ficar do mesmo jeito. Então, você coloca o bico de pata aí como você achar melhor. Tá certo? Ó. Vai virar assim. Eu quero dizer que a ponta aqui não vai ter diferença. Do jeito que você colocar o bico, a ponta vai dar o mesmo resultado, certo? Ó. Então, vou colocar meu biquinho aqui. Quando a gente terminar aqui tudo, aí a gente arruma um laço, tá, pessoal? Vou colocar aqui a fitinha número dois para o acabamento. Vou dar aqui umas duas voltinhas. Vou usar a tag de acrílico espelhada lá da Infinito A da Carla Cristina, tá? Quem fizer uma compra agora no mês de fevereiro usando o meu código indicação, vai concorrer ao vale-compras no valor de cem reais, ó. A tag é essa daqui que eu amo. Sempre me salva quando eu quero colocar algum aplique aí dourado, né? Então, amo essa tagzinha aqui, ó. Lá da Infinito A. Usa meu código indicação VFL no site pra concorrer ao vale-compras no valor de cem reais. Tá tudo bem explicadinho aí na descrição do vídeo, tá? Ó. A posição que vai ficar na cabecinha da criança é o bico de pato abrindo para a esquerda, pra lá, ó. O bico de pato tá abrindo pra lá. Aí, eu vou fazer aqui assim, ó. Vou colocar por aqui por cima, ó. Pra ficar... Pra não ficar de cabeça pra baixo minha logozinha aqui, tá? Se tiver alguma coisinha aqui que não possa ficar de cabeça pra baixo, você tem que tá vendo esse detalhe. Deixa eu ver aqui que eu tô um pouquinho distante. Deixa eu colocar meus olhos, pessoal. Não posso sair do foco da gravação. O negócio ficou ruim de entrar, foi? Pronto. Aí, entrou aqui, ó. Aí, venho por aqui. Certo? Ó. Vou trazendo ela aqui, ó. Até a posição que eu vejo que dá pra finalizar. Ó. Tô vendo que aqui já dá pra finalizar. Aí, venho aqui, ó. Eu corto. Passo cola quente. Ó. E cola quente também aqui. Deixa eu ver aqui. Cola quente aqui, ó. E o laço tá todo desarrumado. Ó, as pontinhas saindo, tá vendo? Aí, aqui, pessoal, a gente vai arrumar, tá? Ó, arruma aqui, ó. Tá vendo, ó? Bota essa rebabazinha aqui pra dentro, ó. Pra ele subir aqui e ficar todo arrumadinho, tá certo? Às vezes, você faz o laço aí e fica perfeito. Mas, você não arruma, ele não pega jeito. Ó. Aí, aqui, a gente tem que cortar as pontinhas. Cortar a pontinha aqui assim, ó. A ponta aí, você corta seu gosto, tá? Reto, oval, redondo. Eu gosto de cortar aqui mais retinho. Ó. Aí, cortei a pontinha. E aqui, agora, pra gente colocar o lacinho, a gente tem que arrumar o laço, certo? Ó, arrumei aqui, certo? Ó, aí, aqui, agora, eu vou colocar os lacinhos, ó. Arruma aqui, deixa isso bem pra cima assim, ó, pra gente colocar o lacinho. Essa emendazinha aqui do lacinho, ó, você vai colocar pra baixo, tá? Vai vir aqui assim, ó. Coloca a cola e deixa essa emenda assim pra baixo. Ó, pra não aparecer aqui na parte de cima, certo? Coloca um lacinho. Coloca o outro, ó. E faz a mesma coisa, coloca a emenda para baixo. Pra não ficar aparecendo essa emenda, ó. O lacinho, você vai deixar ele até aqui nessa bordinha, ó. Não vai passar disso. Ó, como já tá dando outra mudança aqui no laço, o lacinho dando, fechando a lateral, tá vendo? Já vai pegando o jeito o lacinho, ó. Aí, aqui, eu vou botar na minha tag também, que eu gosto de colocar na minha tag. Pra finalizar e arrumar tudo, certo? Pronto, aí, aqui, a gente agora arruma, arruma e arruma. Principalmente, se for pra tirar foto, né, pessoal? Pra não sair nada torto, nada desarrumado lá na nossa foto, ó. Puxa isso aqui do lado, arruma bem seu lacinho aí, pra ele pegando o formato. Olha que coisa mais linda. Aqui, se você quiser, pode colocar algum apliquezinho aqui de biscuit, ó. Pra deixar ele mais arrumadinho, tá bom? Então, a aula de hoje foi essa, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse lacinho maravilhoso. Se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like. Compartilha essa aula no grupo aí do WhatsApp com as amigas, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!